A CIDADE NO BRASIL Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida. Todo dia agradeça a Deus por você e sua família. Eu tô grávida. O quê? Não, beleza. Amor. Agradeça pela moradia e por tudo que você tem. É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem. Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem. Todo mundo! E aí, meu irmão, eu vim, hein? Que beijão você deu, hein? Beijo o quê? A vida é bela, pra mim e pra você. A vida é bela, bela pra comemorar. E agradecer a Deus com patatinho e patatá. A vida é bela, bela pra se viver. A vida é bela, bela pra mim e pra você. A vida é bela. Cara, eu acho que eu vou chorar. Ah, cadê isso? A vida é bela, hein, patatá? É bela demais, patatinho. Todo dia agradeça a Deus por mais um dia. Que coisa mais linda. Mais um dia de vida. Todo dia agradeça a Deus por você e sua família. Agradeça por todos os amigos. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Todo dia e por tudo que você tem. É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem. Como eu disse, é hora do show. Vem, vem brincar de faz de conta. É só usar a imaginação. São tantos personagens pra gente criar. Ah, que gracinhas. É cuti-cuti-cuti-cuti-cuti-cuti. Fadas piratas gigantes, venha se fantasiar. Vem, entra nessa brincadeira. Eu sou branca de neve, quem são sete anões? Olha a gata porradeira. Ali, babai, os quarenta. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. É só imaginar. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. É só imaginar. É só imaginar. Vem, vem, vem brincar. Que galerinha mais bonitinha. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. Ah, babai, é só imaginar. É bom demais, pra ser feliz e cantar. Vem, vem brincar, te faz de conta. É só usar a imaginação. São tantos personagens pra gente criar. Fadas piratas gigantes, venha se fantasiar. Vem, entra nessa brincadeira. Eu sou branca de neve, quem são sete anões? Olha a gata porradeira. Ali, babai, os quarenta. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. É só imaginar. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. Eu amo essa família. Toda a mão, tá com a sininha, não quer ver ver ver. E o capítulo tem isso, vamos pegar. E o super homem vem pra me salvar. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. É só imaginar. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. É só imaginar. Vem, vem, vem brincar. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. É só imaginar. Vem, vem, vem brincar. É tão bom sonhar, pra ser feliz e cantar. Mas ele é um magracinho. Olá, fofinho. Sorrindo, a vida é mais divertida. É linda, é muito mais colorida. Sorrindo, a gente fica mais feliz e faz feliz. Quem tá do lado também Um sorriso manda a tristeza embora Faz o mundo todo ficar contente Então solte a alegria Venha ser feliz com a gente Eles crescem tão rápido É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é pura mágica Venha sorrir com a gente A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Um, dois, três, quatro, cinco, seis Este pole pole todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Este pole pole todo mundo é freguês Viver a vida é um barato Dance comigo neste compasso Entre no clima, vem neste embalo Não sou de ferro nem tão pouco sou de aço A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Viver a vida é um barato Dance comigo neste compasso Entre no clima, vem neste embalo Não sou de ferro nem tão pouco sou de aço A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Viver a vida é um barato Dance comigo neste compasso Entre no clima, vem neste embalo Não sou de ferro nem tão pouco sou de aço A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, F, todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Hã? Acabou, pessoal? Essa frase é minha Sai pra lá, meu chapa Deixa o astro fazer isso Acabou! Acabou, pessoal! É como a gente É como mágica É pura mágica O mundo fica bem diferente É como mágica É pura mágica